Quando a intimidade chega, ir embora é uma opção Permanecer também, escolher ficar é pra quem entendeu Que a verdadeira magia não está no destino Aliás, não há destino, só existe eu e você O resto é poesia pro nosso amor, pra nossa dor Pra nós, meu talismão Ali me ganhou depois que você chegou no mundo Quase todo mundo parece até miragem Nós dois numa paisagem a sós, dois sós Sorrindo e dançando, atrasando amanhã Transando até de manhã Como se não existisse, como se nunca viesse um após Oh, Sanjari Veja o homem que sou Alguém me abençoa